No Mega Man X1, se você subir aqui 5 vezes, e se na última estiver com a vida cheia, armadura completa, todos os corações e tanques, e já tiver ganhado dos 8 bosses iniciais, você consegue pegar o Hadouken. Pra usar ele, você precisa estar com a vida cheia e fazer o mesmo comando do Street Fighter. O Hadouken basicamente mata tudo com um hit, daí depois disso, ganhar dos bosses fica muito mais fácil. Só chegar na frente e mandar o Hadouken. Mesma coisa pro pinguim, pro pombo, essa lagartixa também é a mesma... O Hadouken.